Para com isso, você tem que ir para o ginásio da mente Ok Tem que existir um ginásio que treina aqui, você tem que carregar ferro aqui na cabeça Porque não adianta você ser estruturada, mas não se comunicar bem em língua portuguesa Dizer Dizer cemitério e normalizar isto Pensar que está tudo bem Você disseste Mas tem punda porra Você até é bonita Eu tenho cabelo de 4 de 5 Ok Você disseste Um cabelo caro, mas um cérebro muito barato São muitas essas, quando abre boca O que eu quero que você entende é que nós Frans de Ossia, já tem um negócio que temos que apostar, eu e você Você é seu sócio Vamos abrir um ginásio Que treine a cabeça, mente Não bunda É que bunda já está cheio Estava aqui a se dizer que agora mesmo se sairmos Pararmos na rua Araújo Tem umas de 500, tem umas de 200 Tem umas de 150 Aquelas de 500 Você vê bunda Bunda está cheio Mas cabeça Mulher para construir a vida Mulher com quem você de fato vai sentar e construir Alguma coisa táctil e sólida É um problema grande Por esse mesmo motivo que muitos putos Estão a matar-se por causa de mulher Quem escolheu é você E você foi escolher problema Você foi escolher alguém que te dá estresse Você foi escolher alguém que não te dá paz Você foi escolher alguém que te trai e te falta com respeito Você foi escolher alguém que não tem habilidades na cozinha É zero Aguenta o cheiro Muitos putos estão a se matar Você acha que esses gajos estão aí a julgar agora Agora mesmo Estão a julgar como é que é essa cena? Aviator Você acha que esse dinheiro é para dar quem? Para dar essas gols É para sentir saudade essa É cabelo, mano É para sentir saudade É para sentir saudade Depois daqui não vai dar Tomara, depois da manhã como é que você vai dar então presente? É que eu tenho duza Ok Essa duza, pelo menos vamos para levar ela Tomarmos um sorvete Passearmos um bocado no jardim Como já não se come no jardim, graças a Deus O Edir proibiu comermos no jardim Então, só vou levá-la para passear Apanhar aquele ar um bocado fresco Depois disso eu tenho duza Vamos tomar um sorvete Aqui assim Pelo menos aquele de 75, 75 Então, o que falta vamos dividir Ela vai levar 30 Eu 30 Para apanharmos chapa E o dia já terminou O amor continua Mas não É que ela não quer isto Para ele E o dia já terminou E o dia já UE E a segunda